Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, previsões para os Sagitarianos, Sagitarianas com Frata e Paulo Silva, do dia 11 de fevereiro até o dia 20 de fevereiro de 2018, Sagitário. Nesse ciclo, seu organismo pode estar passando por um processo de baixa resistência, então baixa resistência no organismo, saúde, vai se vacinar, tome a vacina lá da febre amarela, corre atrás, tá? Os excessos podem ter causado isso, o esforço, o excesso de alguma coisa que você está fazendo, né? Mas isso não é nada preocupante, faça um pouco de repouso, preste mais atenção na qualidade da sua alimentação, que não anda lá, grande coisa, né? Cuidado, você anda comendo, faça uma dieta mais saudável com legumes, verduras, frutas, legumes e verduras, tá? Vai tomar a vacina da febre amarela, né? Aliás, todos nós temos que tomar, né? Podemos brincar com a saúde, né? Tá ok? Um abraço aos Sagitarianos, Sagitarianas.